A qualidade, a família, os bons costumes estarem falidos, foi formada uma corrente de amizade fantástica que muito nos envaidece de alegra. Luiz recebeu sua bandeirada de chegada com dignidade. Estamos uniformes, espiritualmente, sabedor do carinho ímpar que vocês vivem com nós. Mais uma vez, agradecimentos internos, Tânia Alicara, seu filho Felipe, filhos Luiz, Marisa e Flávia. Peço muito obrigado mesmo a Ronaldo e Sônia Mazari, Sigur e Flávio, Birte Clemente, Reinaldo Fernandes, José Renato Catapani, Eduardo Sousa Ramos, Ricardo Oscar, Crispim Ladeira, Paulo Scales, Sidney Cardoso, Walter Rã, Emílio Zabel, Jean Balder, Cláudio Maranjeira, Cláudio Calsugui, Kiko Malzoni, Ingo Hoff, Total Porto, José Jafone, Alfonso Abrami, José Carlos Maier e Luiz Carlos Maier, equipe médica do Instituto do Câncer de São Paulo, Amália e Metal Leve nas pessoas de Klaus Wolper e Sra. Hilda Mello, a equipe Tempo e Memória com Clarice Caires e Ana Travizante, doutor Gilberto Prosta, doutor Piratã e Maria Sérvia no Hospital das Clínicas, doutor Antônio Carlos Mousaide e assistente Cássia do Hospital Círculo Apera, do Círio Limanense, a Reino do Brasil nas pessoas do Vice-Presidente Alain Tissier e Adriana Costa, Adriano Colossoa, Cláudio Daniel Rodrigues, filhos Luiz Pereira Bueno, Maria Alice e Eduardo Sousa Ramos, mais uma vez agradecimentos eternos a Tami, a Luca e meu filho. Nós, colegas do mestre e amigo Luiz Pereira Bueno, e todos os presentes a esta singela homenagem a ele investado, acreditamos que o autónomo de Intervalio José Carlos Prático ficará invenciamente de inobrecida com a adição de seu nome para o Circuito Externo, Circuito Externo, Luiz Pereira Bueno.